Deu nas folhas e nas mídias que uma professora em Portugal humilhou a aluna brasileira, que lá estuda, dizendo que ela, a aluna, não sabia falar corretamente o português. E parece que a professora foi além das tamancas, sugeriu que a estudante pusesse um lápis na boca para aprender a pronunciar corretamente a língua de Camões, que é, como dizem, a última flor do lácio. Pegou pesado, hein? Mas eu, cá comigo e com os meus botões, que os portugueses pronunciam botões, desconfio que tem nessa atitude da professora uma mistura de preconceito linguístico, ciúme autoritário da língua portuguesa e até sentimento anti-brasileiro. Sim, creio que os portugueses, porque foram nossos colonizadores e nos impuseram seu idioma, matando o nosso tupi nativo e a língua geral falada no Brasil pós-descobrimento, se sentem os únicos donos da língua portuguesa e, portanto, seus legítimos guardiões, autorizados até a humilhar os que, segundo lhes parece, andam a cometer barbarismos linguísticos que conspurcariam a bela e última flor do lácio. Nem sempre foi assim. Conheci Portugal há quase 40 anos atrás, o que não dirão os portugueses puristas desse pleonástico 40 anos atrás, hein? E era um Portugal das antigas, bucólico, não globalizado, ainda não integrado à União Europeia, portanto, vi, se cruzando pelas ruas da capital, antigos bondes e velhos ópeos alemães, usei o escudo em vez do euro e curti um fado em tabernas que não eram as casas de show hoje existentes lá para turista ver. Não era um Portugal das caravelas, mas quase. E, naquela época, percebia até uma certa simpatia pelo sotaque brasileiro. As nossas novelas começavam a fazer sucesso por lá e os portugueses, sobretudo os mais jovens, até decoravam nossas gírias, como o Tá Legal no lugar do É Muito Giro, que eles ainda usam por lá quando querem dizer que uma coisa é bonita, boa ou, enfim, legal. Tenho até um episódio prosaico para contar daquela época. Estava ligando para o Brasil de um orelhão em Lisboa, ainda não existia celular ou telemóvel, e, enquanto falava com minha família, percebi que um pequeno grupo de jovens parou ao meu lado e começou a rir, simpaticamente. Percebi que riam do meu sotaque. Ainda não havia tantos brasileiros em Portugal. Mas, de lá pra cá, a coisa mudou. Por razões que não me animaria a apontar aqui, cresceu, sim, um certo sentimento anti-brasileiro lá na terrinha. É lamentável. Eu, particularmente, lamento muito porque sou luso descendente e até me orgulho disso, e os que me conhecem sabem o quanto fui e ainda sou ligado às tradições portuguesas, inclusive à língua. Pois bem, quanto à língua, é certo que o acordo ortográfico de 2009, que vigora formalmente em todos os países luso-falantes, é um acordo que naufragou e foi claramente sabotado pelos próprios portugueses no dia a dia. De modo que o sonho de uma lusofonia única entre os mais de 270 milhões de falantes da língua camoniana, 212 milhões deles só no Brasil, ficou mesmo para as calendas. E, na verdade, com licença dos mais doutos, acho que a língua falada no Brasil se diferenciou muito do português falado em Portugal. O caso dos pronomes, como lembrou o Oswald de Andrade, é o mais emblemático, o mais didático. Você já se imaginou falando, dê-me um cigarro, em vez de falar, me dá um cigarro? De fato, há uma língua padrão, dormitando nos livros de gramática, e uma língua viva, muito diferente, fervilhando nas ruas do Brasil. Até a chamada língua culta, falada e escrita pelos letrados, se afastou bastante da língua normativa. E quem manda na língua não são os gramáticos puristas ou professores ranzinzas. Quem manda na língua são os falantes. As normas gramaticais vêm depois da fala. Portanto, em vez de pôr um lápis na boca para aprender a pronúncia correta do português de Portugal, a aluna brasileira deveria dizer à professora Mandona, fique com a sua língua, que é, na verdade, a penúltima flor do latim, porque nós, os brasileiros, já temos a nossa autêntica língua brasileira. Esta, sim, a última flor do laço, tão bela e tão culta quanto a vossa. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.